A música é praticar a todos os pais rios que lhes falaram aqui. A música é praticar a todos os pais rios que lhes falaram aqui. A música é praticar a todos os pais rios que lhes falaram aqui. A música é praticar a todos os pais rios que lhes falaram aqui. A música é praticar a todos os pais rios que lhes falaram aqui. A música é praticar a todos os pais rios que lhes falaram aqui. A música é praticar a todos os pais rios que lhes falaram aqui. A música é praticar a todos os pais rios que lhes falaram aqui. A música é praticar a todos os pais rios que lhes falaram aqui.